Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A segunda via de título eleitoral é aquele eleitor que fez o recadastramento biométrico e perdeu o seu documento, está necessitando dele e a gente está orientando que leve o título nessa primeira eleição biométrica em TAPES. Documento necessário. Um documento oficial com foto. Documento oficial com foto, tá? Simplesmente isso. Chega aqui o nosso horário das 10 da manhã às 5 da tarde. Esses eleitores não estão aptos a votar, eles não vão constar, inclusive no caderno de votação, não vão constar. Então, não consta no caderno, não consta na urna. Esses eleitores podem começar a regularizar depois das eleições. Eu recomendo a partir de 16 de novembro, tá? A notícia oficial do Tribunal Superior Eleitoral é a partir de 5 de novembro, a gente sabe disso. Por que eu recomendo a partir de 16? Porque aí já desafogou a questão do rescaldo do segundo turno, para nós aqui. Nós ficamos com o pessoal reduzido, na realidade, vamos ficar só em dois aí, a partir do dia 5. E nós recomendamos que a pessoa nos procure a partir de 16, até para nós podermos organizar essa final de eleição e já retomar a pleno o nosso trabalho administrativo ou burocrático, que é a feitura de títulos. Esse eleitor tem que nos procurar com carteira de identidade ou documento oficial com foto, melhor dizendo, documento oficial com foto, o comprovante de residência importantíssimo, é obrigatório, CPF se tiver e o título antigo se eu tiver também. É um eleitor que está cancelado.